Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou botar outro vídeo de Fifty Fighters mesmo aqui no canal E eu espero que vocês gostaram de deixar o seu like E se você é um canal que eu quero ver mais vídeos pra vocês De tipo, jogando um jogo Quero ser o jogo dos games Não é que eu quero ver Eu quero ver como é certo Tem um show que não tem mais Vocês são mais que eu vou colocar Um homem Um homem Uma palavra É um homem Um homem Um homem Um homem Um homem Um homem E eu resolvi, vai Só que isso deu errado E tipo, eu tenho me gravando, vai Isso deu errado E eu vou começar aqui outra Vamos lá, né? Eu Mesmo aqui Aqui Ameça nem o pé O que é que é que é? Duro! Vai lá! Vá no ar! Olha isso Gente Deixa eu ver aqui Ai! Ai! Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem coisa Não tem nada Cara Tem alguma coisa Por que eu to com o libético? Achei O que eu queria Não tem nada Isso mesmo, cara Isso mesmo, isso mesmo Ae! Não tem nada 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 O que é isso? o meu Deus eu tô com dois é bom em Música 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 Vamos lá, vamos lá Galera, a gente vai terminar o vídeo por aqui Galera, se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal pra eu trazer mais vídeos pra vocês Então é isso e até mais Tchau, tchau galerinha